Boa noite, pessoal. Obrigada a todos que estão aqui. Hoje nós estamos para fazer o lançamento em São Paulo dessa coleção, uma coleção Astrogildo Pereira, que tem cinco volumes das obras de Astrogildo que foram publicadas por ele em vida e um volume que é a biografia do Astrogildo que já tinha sido previamente lançada pela Boa em Tempo e teve uma nova edição atualizada, revisada, do Martim Sérgio Pejó que está aqui com a gente hoje. Esse é um projeto que orgulhou muito a Boa em Tempo. Era um projeto antigo da editora Lançar Astrogildo, ela nunca tinha nos lançado nessa aventura. Astrogildo é esse literato, fundador do PCB, e jornalista, quer dizer, uma trajetória muito importante e que não tinha o reconhecimento, quer dizer, o Astrogildo ainda era um grande desconhecido dos leitores, mesmo entre os leitores da esquerda, mesmo entre muitos estudiosos do pensamento contemporâneo, não conheciam muitas vezes a obra do Astrogildo. E quando foi no ano passado, com a pandemia as datas ficaram mais confusas do que eram antes, eu soube que a Fundação Astrogildo Pereira tinha esse plano, estava inclusive lançando um edital para a publicação das obras do Astrogildo, eu acho que foi o Azeda que me falou isso, e eu falei do interesse da Boa em Tempo. e o resultado aqui, quer dizer, foi com muito trabalho, hoje além dos autores que participaram, além do Martim, do Caetano que está aqui, que eu vou chamar daqui a pouco. Então, estão aqui Fernando Garcia e Lucas Maldonado, que vão falar aqui algumas palavras, que foram pessoas fundamentais nesse trabalho, trabalho de organização dos textos que compõem cada obra, das ilustrações que compõem cada obra. E, obviamente, conforme eu já falei, só pôde ser possível essa conexão com esse capricho, com essa forma como ela foi editada, porque teve essa conexão com a Fundação Astrogildo Pereira. E também não teria sido possível, acho que no prazo, em tudo, sem o Tiago Ferro, que está aqui com a gente hoje, que vai falar um pouquinho desse processo editorial. Foi um processo editorial que foi crescendo, porque a gente ia publicar as obras, e conforme a gente ia avançando nos textos, a gente foi sentindo necessidade das ilustrações, a gente não tinha a liberação de muitas das ilustrações, mas a gente tinha muito pouco, e também foi possível porque tem uma outra pessoa, que eu não sei se já entrou aqui na sala, mas que vai nos falar um pouco, que é uma das pessoas que mais entende de Astrogildo, que é o José Luiz Del Roio. José Luiz Del Roio é responsável pelo arquivo do CEDEM, e nos cedeu a imagem no último minuto do segundo tempo, então foi uma correria para dar conta, e a gente fez caderno de imagem no último minuto, mas isso tudo com muita paciência, com muito empenho do Tiago e da Mica, que não está aqui hoje, mas que o Tiago vai falar por ela. Então, acho que era isso, quer dizer, o Astrogildo, os livros estão aqui, vocês podem ver ali fora, mas a caixa é essa, o lançamento foi em abril, no centenário de fundação do PCB, e eu vou chamar para falar aqui algumas palavras, o Caetano de Campos, da Fundação Astrogildo Pereira, e, enfim, fala aqui um pouquinho, também da Fundação, que ele, que tem o nome do Astrogildo. Ok, muito obrigado, Ivana, obrigado a todos os que estão aqui presentes, quero dizer que é uma satisfação enorme, estar aqui em São Paulo, fazendo esse lançamento das obras completas, do nosso padrônio, não é? Eu queria dizer que esse era um projeto antigo, já da Fundação, nós sempre tivemos a percepção de que Astrogildo era uma figura injustamente esquecida, de certa forma, a importância intelectual, a importância política dele, deviam ser muito mais lembradas, deviam ser muito mais rememoradas pelas novas gerações, e as novas gerações têm pouco conhecimento de quem foi Astrogildo e de tudo o que ele fez, em termos intelectuais e também em termos políticos. Tivemos essa parceria com a Editora do Oitento, que foi uma parceria exitosa, houve uma confluência de interesse na publicação dessa obra, então eu diria que o nosso relacionamento durante todo esse processo foi um relacionamento profícuo, nós conseguimos fazer o que a gente queria fazer, conseguimos ter um relacionamento fácil, as coisas, elas fluíram bem, até que a gente hoje está com essa obra linda, essa obra memorável, que já está causando impacto nos meios intelectuais e nos meios políticos deste país. Então eu queria agradecer particularmente à Ivana, agradecer ao Martim, que está aqui presente, e a todos os demais colaboradores colaboradores que tiveram participação importante na feitura desse livro, ou seja, não basta a Fundação ter esse projeto para que ele se torne realidade, para que ele se torne uma realidade palpável, acessível a todos, esse projeto tem que ser feito, tem que ser fabricado, tem que ser elaborado por várias pessoas e, pelo que sei, muitas delas estão hoje, estão hoje aqui presentes e vão dar o seu testemunho da sua própria colaboração nesse trabalho coletivo que é a obra, toda a obra publicada do nosso patrono e a biografia dele feita pelo nosso Martim César. Então, mais uma vez, muito obrigado para todos e espero que a gente possa conversar depois mais sobre ele, sobre a obra e sobre o impacto dessa obra esperada no país hoje. Obrigada, Caetano. Eu queria que esse evento hoje seja organizado pela Boitempo, pela Fundação Astrogildo e pela União Brasileira de Escritores que o Ricardo Ramos está aqui e organizou esse evento com a gente e eu queria que ele também desse aqui algumas palavras sobre a história dele com o Astrogildo, do pai, do avô. Boa noite, pessoal. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, numa noite de celebração, vendo essa conexão maravilhosa, nível altíssimo. Eu tenho pelo Astrogildo um carinho muito grande, como tenho pelo Partido Comunista Brasileiro, pelo PCB. Meu tio, Raimundo Araújo, conheceu o Graciliano no PCB e levou minha mãe e minha avó, minha avó Olivia, e lá já estavam minha avó e Luísa Ramos, meu pai, minhas tias Luísa e Clara. E meu pai conheceu a minha mãe no Partido Comunista e começaram a namorar. Então, o Astrogildo, que foi um dos nove fundadores do Partido, eu tenho por ele esse carinho enorme, tenho carinho pelo Partidão e pela função, vamos dizer assim, cupídica do Partido Comunista. Eu não sei se eu estaria aqui se não fosse o Partido Comunista ter apresentado o meu pai à minha mãe. Então, é isso. Estou muito feliz em estar aqui hoje e concordo, eu acho que Astrogildo, o intelectual que precisava ser lembrado, está sendo muito bem lembrado com essa publicação. Então, é isso. Não custa muito, não tem muito mais o que dizer a não ser desejar que em outubro as coisas mudem e que o país volte a ser um país habitável. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu queria pedir para o Fernando Garcia vir aqui. O Fernando é autor do texto de orelha do formação do PCB e foi um dos coordenadores da edição também. Boa noite a todos, boa noite a todas. Antes de tudo, agradecer à Fundação Austrojista Pereira e a Boitempo na figura da Ivana, que fez o convite de a gente participar dessa empreitada. E eu falei diversas vezes para a Ivana que é uma grande ideia a gente relançar as obras do Austrojilbo de uma vez só, com uma cara única, porque durante muito tempo ficou difícil da gente ler o Austrojilbo de cabo a rabo, pelo menos nos livros que ele lançou, porque era um livro que ou tinha que pegar na biblioteca, ou tinha que procurar um serbo, ou pedir emprestar, e juntar, eu levei anos para juntar a obra dele completa, e agora a gente tem essa possibilidade de conhecer o Austrojilbo num tijolo só. E é um tijolo que é muito fácil da gente deludir, porque é uma leitura leve. O Austrojilbo é um cara de estilo muito tranquilo, como todos vocês sabem. E isso eu acho que ajuda a trazer algumas ideias de um homem que nasceu em 1890 para a juventude de hoje, por ser uma leitura muito fácil e de ideias avançadas, de ideias importantes. Então, queria agradecer a vocês, agradecer a Boitempo, a Fundação Austrojilbo Pereira, pelo patrônio, por ter tido esse patrônio, por lançar o livro desse patrônio, e que é patrônio de muita gente. Acho que a esquerda brasileira tem o Austrojilbo como seu patrônio. Muito obrigado. Agora, eu queria chamar o Lucas Maldonado, que fez o texto de orelha do Machado de Assis e também foi um dos coordenadores da edição. Boa noite, é um prazer, uma honra estar aqui. acho que o Fernando tangiu muito bem essa dimensão da obra do Austrojilbo. Mas eu gostaria de destacar uma outra faceta que foi a respeito da construção desse projeto. Embora a obra tenha sido toda feita pelo Austrojilbo, o projeto, esse projeto editorial, teve uma contribuição de diversos partidos, de diversas instituições, de acadêmicos de distintas instituições. Então foi um trabalho intelectual, a gente revisou de nota ao texto, atualizou e selecionou uma foto profunda de diversas frentes, demonstrando que, além de uma figura fundamental para a esquerda, o Austrojilbo é um patrimônio cultural e intelectual do Brasil e um referencial fundamental para a gente pensar o Brasil a partir de então. Então, ler essa obra, ver o resultado final é algo que me alegra muito nas diversas facetas constituídas nesse projeto. Gostaria de agradecer a todos, especialmente ao Tiago, que durante a construção do projeto a gente conversou bastante, foi algo muito trabalhoso e a Ivana, um projeto muito feliz no final dele. Obrigado e vamos ler agora a Austrojilbo uma vez mais. Obrigado. O Lucas tocou num assunto que a gente conversou um pouco ao longo do período e foi, eu acho, um aspecto interessante dessa edição, além óbvio do principal que era reeditar e ter as obras do Austrojilbo disponíveis, que essa edição tornou possível alguma coisa que no começo da gente parecia, a gente tinha muitos dedos, a Fundação Austrojilbo é ligada a um partido político que é o Cidadania, que é um partido que vem depois do PPS, foi um partido que rachou com o PCB. Então, no começo eu tinha muitos dedos porque o Fernando é do PCdoB, ao mesmo tempo quando a gente começou a chamar os autores, tinha autores do PCB, como o Zé Paulo Neto e, enfim, ela, e depois assim, no meio desse livro, então tem isso, tem, no mínimo, a gente tem aqui quatro partidos, tinha gente do PSOL escrevendo, então o Austrojilbo teve esse poder de alguma forma fazer uma frente de esquerda aqui, nessa caixinha aqui. Então tem o Daimes, que é um trotskista, não sei se está ligado a algum partido político ou está no PT, o Daimes. Então isso, temos aqui uma boa cooperação, tivemos política nesse sentido. Eu queria que o Tiago falasse aqui um pouquinho, já que a gente falou tanto aqui desse processo editorial. Tiago Ferro é editor, ele tem uma editora, ele também é eGaláxia, e fez o trabalho de coordenação, da preparação e de todo esse processo. Bom, boa noite, eu acho que o editor devia ficar nos bastidores, mas já aqui, aí a Ana chamou e a gente tinha, quando ela me convidou para editar, para ajudar aí nessa empreitada, a gente tinha terminado mesários, há pouco tempo, então foram só as pedreiras para enfrentar, e o Lucas sabe a quantidade de zaps que a gente trocou, porque era recuperar a fortuna crítica, que muitas vezes não estava com o texto estabelecido, aí tinha dúvida, o Konder falava que o texto do Euclides era de uma data, mas aí o outro falava que era de outra, então quando era, e aí o Lucas ia atrás, enfim, teve um monte de sofrimento, é muito, mas teve um monte de luta para que a edição chegasse como chegou, e o privilégio que o editor tem nesses momentos, o que é raro de publicar uma obra completa de uma vez por causa da efeméride, que é poder ler todos os textos de uma enfiada só, uma coisa que normalmente a gente não faz, não sei que vocês sejam pesquisados, do astrogildo, você poder mergulhar na obra, e o que me chamou a atenção como leitor foi a multiplicidade de estilos, varia muito o texto do astrogildo, da crônica subversiva, para a crítica literária, para os textos sobre a formação do PCD, para a análise política, tem uma variedade de estilos muito grande que eu acho que ainda está para ser pensada, já que essa caixa é para ser lida também por quem não conhece a obra dele, me parece que tem muito a ser tirado ainda dessa história, não é, depois? Então é isso, obrigado. Obrigada, Tiago. Marigoni fez o texto de Orelha da biografia, Martim, que eu não estou vendo, Martim já está aqui, algumas pessoas, ah, Martim está aqui, volta, Martim, eu me chamo depois, pode? Boa noite a todas e todos, eu tive uma participação muito, muito lateral nessa história aqui do Astor Gil, mas eu vou falar brevemente também pela felicidade de ter essa coleção, porque isso é, eu não acredito em outra vida, eu não acredito em reencarnação e nada disso, mas isso aqui é uma espécie de ressurreição do Astor Gil pela terceira vez, segunda vez, Astor Gil morreu em 65, a segunda morte do Astor Gil se deu quando se pensou que os acervos, que o acervo do Astor Gil dos arquivos do Astor Gil depois da morte dos jornais anarquistas do início do século, dos jornais comunistas do começo do século, da década de 20 e tal, estariam desaparecidos e a terceira morte do Astor Gil se deu no fim da União Soviética, que foi um mecatombe não só para o marxismo, mas para as ideias de transformação social de toda a ordem. E uma a uma essas ideias, essa ressurreição no terreno das ideias, no terreno concreto do Astor Gil vai acontecendo. A primeira ressurreição que foi aqui dada pelo Del Rui, que acho que sumiu aqui, não sei onde é que seria, se ele veio, eu queria muito ouvir, Del Rui, o Marli Viana, Zé Salles e uma série de militantes, não sei se alguém aqui dessa sala participou da recuperação da retirada do Brasil em 76, 77, do imenso acervo do Astor Gil se enviado para a Itália, se recuperado no arquivo do movimento operário em Milão, da fundação Jean-Jacques no Feltinelli, ela volta para cá no início dos anos 90, essa primeira ressurreição do Astor Gil a segunda ressurreição das ideias, a gente está vendo aqui o Ricardo falou aqui de outubro mudar, acho que essa é uma ressurreição do Astor Gil também, mas principalmente o seguinte, aquela morte do marxismo dos anos 90, aliás, hoje morreu um dos artífices, que é o Mikhail Gorbachev, hoje a gente pode dizer que o Astor Gil renasce, vai renascer em outubro também, mas que essa, alguém falou, acho que foi a Ivana, falou isso é um tijolo, mas um tijolo no sentido da construção, não um tijolo literário, que acho que ajuda a gente a remontar as ideias de transformação social, do progresso, do marxismo, da revolução, enfim, de todo mundo que não está contente com o Brasil como está, acho que todo mundo, é importante ler o Astor Gil, e eu não lembro quem falou aqui que o Astor Gil é muito fácil de ler, mas o Astor Gil, como todo grande pensador, ele escreve para ser compreendido por um amplo espectro da população, o Martim Fejó, que é um dos, aliás, eu tenho que lembrar do Martim, que o Martim é um dos que recupera também, faz essa ressurreição do Astor Gil há 20 anos com o revolucionário cordial, eu acho que o Astor Gil está vivo, ele precisa ser plenamente recuperado agora, espalhando essas ideias que são necessárias para esse Brasil que a gente quer transformar, obrigado gente. Então, agora eu acho que o Martim foi a pessoa que levou o Astor Gil para Boiteiro pela primeira vez, há 20 anos a gente lançou a primeira edição do revolucionário cordial, o Martim tem essa biografia, é o grande estudioso de Astor Gil entre nós, e vai falar aqui um pouquinho do Astor Gil e do livro dele. Obrigado. Bom, em primeiro lugar estou muito feliz de estar aqui e vou repetir aquilo que eu falei lá no Rio, em Brasília, da importância desse apoio da Fundação Astor Gil do Pereira e também que esse projeto, como já foi dito e foi demonstrado pela Ivana e por todos que passaram, ele é basicamente um projeto coletivo, ou seja, o importante da viabilização exatamente da realização dessa caixa, dessa coleção, é exatamente pela participação e principalmente pela participação de jovens pesquisadores que não só descobrem o Astor Gil, mas também renovam a própria perspectiva, a própria linha editorial que foi adotada. então eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e muito feliz que esse projeto que teve começo na verdade em 1985 quando eu estava trabalhando no jornal Voz da Unidade, onde na verdade já se tentou fazer a coleção, não foi possível na época, mas eu tive a colaboração de além do partido, além da editora Novos Rumos, além do jornal Voz da Unidade, eu tive a participação de dois grandes intelectuais, dois grandes intelectuais até que eram de uma certa forma opostos, um era um intelectual que foi muito amigo de Astor Gil, que teve uma importância muito grande na luta pela libertação em 64 do Astor Gil, quando ele foi preso, pela acusação de ter fundado o Partido Comunista em 1922, que foi Francisco de Assis Barbosa e o outro foi o Nelson Wernero Sodré, grande amigo da Astor Gil de uma figura que inclusive com as entrevistas que eu fazia na casa dele, sempre com hora para começar, hora para terminar, era todo mundo regrado, militarmente regrada, ele também disse um dia, a tua missão, assim, meio comando mesmo, a tua missão é resgatar o Astor Gil de Pereira como um dos mais importantes intelectuais do século XX. E isso acabou desembocando exatamente no meu doutorado graças ao Celso Frederico que foi meu orientador na ECA, na USP e redondou num livro que há oitempo publicou a primeira edição e agora resgata de uma forma num projeto editorial renovado exatamente dentro das comemorações do centenário. Então é nesse sentido que a única coisa que eu tenho a dizer é agradecer a tudo, a Tevana, a Fundação, a essa possibilidade de estar aqui hoje falando sobre isso e principalmente vendo a beleza que os livros se tornaram e recuperar o que todos já disseram. O importante é ver o Astor Gil, o importante é perceber como ele ainda, ele não só é um objeto da história, a ser estudado com relação ao passado, mas também pelas sugestões que ele permite até numa perspectiva político-cultural progressista, uma política cultural democrática, como é exatamente a própria elaboração dessa coleção, como a Ivana também destacou, no sentido de permitir o diálogo entre forças que querem o bem do país. Então, obrigado de qualquer forma, Ivana. Valeu, cara. Eu acho que tem isso, o Astor Gil ele não só foi um crítico literário muito pespicaz, porque o livro dele sobre Machado é um livro pioneiro, também os estudos dele sobre o partido, também é a partir do formação do PCB, que praticamente todos os outros estudos sobre o PCB foram construídos. E ele tinha essa característica de uma escrita fácil, uma escrita fluente, porque ele era jornalista, ele foi, enfim, fundou, dirigiu sozinho, quantas publicações, e era um cara nada sectário, o Astor Gil saiu do partido, foi expulso do partido, enfim, por não concordar e não querer se fazer uma autocrítica, depois ele foi expulso, depois voltou ao partido, mas nunca virou um inimigo do partido enquanto ele expulso. Então, eu acho que é um autor que tem mesmo que ser mais lido, mais conhecido, e a gente está, enfim, muito feliz com essa publicação. eu queria abrir a palavra para quem mais quiser, não sei se o Marcelo Vidente fez uma bela resenha aqui, quer falar com o Astor e o Astor Gil se quiser estar aqui. Não, obrigado. Só falo que as pessoas leem a resenha. Não tem dito. Tem que comprar a margem. Ao perdedor, as bananas. Ao perdedor, as bananas. Então, a gente vai fazer uma outra propaganda que vai sair na margem esquerda, que é a publicação que sai agora vai na caixa de setembro do Armas da Crítica, que é o clube do livro da Boitempo. Então, quem quiser ler a resenha do Marcelo que está excelente, vai ter que assinar o clube. Ou senão, só vai poder ler em outubro, né, Marcelo? Bom, é isso. Não sei quem que... A palavra está aqui aberta. Se alguém quiser dar algum depoimento, falar algo sobre Astor Gil, o do Zé Luiz está aí? Ele está saindo e a Renata que pediu o Uber dele. Então, ela já vem assim que o Uber chegar. Aí, eu acho que ele sem ele. É, sem o Del Rory, mas a Renata, ela está lá na porta. A Renata ficou 30 ímpires. porque ela pediu o Uber para ele. Poxa, mas o Del Rory veio e foi embora sem falar nada. O Del Rory era uma figura tão importante que eu estava feliz que ele, inclusive, tinha dito primeiro que não ia poder vir, que não estava muito bem de saúde, mas veio. E eu acho que, não sei se é a gente que atrasou demais aqui, mas que pena que ele foi embora. Foi. Mas, ainda estou lá. Bom, a palavra está aqui aberta, se alguém quiser falar. Azedo não veio, não é, Caetana? Também? Azedo vem agora. Está chegando? Está chegando. Eu não sei, querem que eu cante? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém que não falou? A gente tinha dito que era já ser breve porque a gente queria que fosse mesmo um evento breve para a gente poder ter o tempo de conversar depois. Também tem sido breve demais, porque já todo mundo falou, mas está aqui o microfone aberto para quem quiser. Ou se alguém tiver alguma dúvida sobre a edição, sobre qualquer coisa, também estamos aqui. Caetano, quer acrescentar alguma coisa? não, acho que tudo o que a gente queria falar foi dito por mim e Deus que me sucederam. Não tenho nada de escutar. Encerramos? Sim. Posso falar só uma coisa que eu lembrei? Fique à vontade. Quer falar aqui? Para gravar? Só uma coisa. Nesse tempo que nós estamos vivendo de valorização das mulheres, das lutas femininas, uma dica para as estudiosas, para os estudiosos, vem a vida da mulher do Astrogilo, a Inês. Ela era filha do Everardo Dias, que tem toda uma história, a filha mais velha, e, inclusive, tinha várias irmãs, e o Everardo depois casou-se com outra mulher, etc., e as irmãs dela foram morar. Então, o Astrogilo não teve filhos, mas várias das irmãs mais novas da Inês, mulher dele, foram viver com ele. E essa história ainda é um pouco, o Martim fala um pouquinho, mas ainda é um pouco desconhecida. E eles ainda têm alguns descendentes da sobrinha, sobrinha não, das irmãs da filha, as filhas do Everardo, que moraram, as cunhadas, que moraram com ele, eu acho que aí tem alguma coisa interessante para ser pesquisada, porque ela foi muito importante tanto na vida do pai como na vida do marido. E ela é uma pessoa que um pouco ficou esquecida. Então, só para registrar isso. Como tantas outras personagens, se ainda hoje acontece, que ficaram à margem. é a Renata? Acho que a gente não conhece. Renata, quer falar um pouquinho sobre o arquivo, o sedento, a participação? Pode ser. Renata Cotrim, que também foi um anjo da guarda no fim da edição, que nos ajudou muito. Tudo bem? Olá, todos e a todas. Obrigada pela presença. Desculpa, minha demora. Bom, é um prazer enorme participar desse lançamento das obras de Astrogildo. A gente tem tanta gente incrível que está aqui. O arquivo de Astrogildo é um arquivo que eu costumo dizer que é um laboratório intelectual, porque Astrogildo escreveu ao longo de toda a sua trajetória de militância política, desde do período anarquista e depois da fundação do Partido Comunista. Na saída do partido, nos 15 anos em que ele ficou fora, ele se dedicou à obra de Machado também. É uma escrita bastante potente, bastante vasta. E depois, em 1945, quando ele volta para o arquivo, aliás, ele volta para o PCB, ele continua a sua formulação. Então, é um arquivo pessoal de caráter militante. A gente não pode deixar de pensar nesse caráter militante quando a gente se debruça por esse arquivo. Então, é um arquivo que ele está codificado, porque Astrogildo escrevia em muitos papeizinhos, tem as cartas, tem os boletins e tem toda a documentação política, mas tem muitos excertos, tem muitos fragmentos, tem pelo menos umas dez caixas de fragmentos. Astrogildo, assim como Edgar Allan Roach, foi um arquivista, então ele se preocupou em guardar a documentação da memória, suas lutas, da memória, das lutas do povo, das classes peculares. Então, é um arquivo riquíssimo, a gente tem uma documentação super vasta, desde o final do século XIX, tem jornais, tem opúsculos, tem, enfim, até o final de sua vida, até 65. O arquivo hoje, ele pertence ao Instituto Astrogildo Pereira, está depositado no Centro de Documentação e Memória da Unesp, sobre custódia, está aberto ao público e eu convido a todos e a todas que quiserem conhecer, é uma documentação incrível, ainda há muito o que se pesquisar, é um prazer enorme estar aqui, agradecer muitíssimo principalmente você, e dizer que foi um prazer contribuir, mesmo que um pouquinho para essa obra maravilhosa. Obrigada. Contribuiu muito, Renata, você nem sabe quanto. Gente, eu acho que é isso, eu acho que... Ivana, só uma coisa que me... assim já correu agora, quando ouvi falar o outro lado da família. Quer falar? É, depois de abrir o microfone. Eu só queria dizer que os familiares, realmente dele, tem um que está vivo, ele estava lá no Rio de Janeiro, nós fizemos contato com ele, é sobrinho neto dele, o Délcio, inclusive a fundação fez um contrato com ele, pelo qual ele nos cedeu os direitos, então os direitos autorais foram normalmente adquiridos dele, não é? E ele sempre, bom, essa não é a primeira colaboração dele com a nossa fundação, a gente já teve outras, outras, outros trabalhos de cooperação, e só para dizer que ele está presente, de certa forma, a família dele também participou desse nosso projeto. Era isso. O Délcio colaborou, mandou muitas imagens, o que elas não tinham em geral, é porque, enfim, aí é coisa das famílias todas, elas não tinham uma grande qualidade, né? Então a gente tinha pouca condição de usar muitas das coisas que ele mandou, mas foi super colaborativo, teve no evento do Rio, e é isso, quer dizer, bom contar, quer dizer, o Astrogildo não só foi a figura excepcional que foi como intelectual, mas conseguiu deixar uma família com essa preocupação também de difundir a obra dele, e cedeu, inclusive fez um contrato com a fundação cedendo gratuitamente, isso foi bem bacana e importante, inclusive para a Caixa, não ficar com um preço muito alto, e ela tem um preço muito acessível, foi o que a gente só pôde acontecer também por essa parceria, senão não teria sido, e é isso, eu acho que, Ricardo, posso voltar, só falar uma coisa que eu esqueci? É rapidinho, eu estive aqui, falei um monte de coisa, e não falei, o principal que é a União Brasileira dos Escritores, que está aqui presente hoje, nós temos secretário-geral, tesoureiro, diretores, eu acho que ter essa dimensão do astrogíodo escritor, para nós, escritores, é muito importante, por isso que a gente fez questão de estar junto aqui com o Amboiteio, com a Fundação Astrogíodo, porque acho que o escritor tem que valorizar o astrogíodo e o escritor, tá legal? Obrigado, gente, é só isso. Obrigada, no Rio a gente fez o lançamento na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, que foi uma forma de homenagear o astrogíodo jornalista, o papel dele como jornalista, e aqui, foi demanda uma livraria com a presença do OBE, isso foi realmente muito significativo, porque a gente pretendia com essa movimentação e com essa edição. Então, obrigada a todos, a gente fica aqui agora para conversar, tem autógrafos ali para quem quiser, tem um autor vivo e alguns outros autores laterais aqui que podem conversar sobre o livro. Obrigada, gente. Aplausos. 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 Aplausos.